A atriz Luana Piovani disse que aceitou pagar 15 mil reais para a polícia após ser pega com maconha em Búzios, quando tinha apenas 20 anos. Em entrevista à revista Playboy deste mês, a atriz conta que estava na praia com seu namorado. Eles viram a minha vulnerabilidade. Estava com um namorado que se borrou todo, chorava num canto e eu negociava com um Os Gambás, do outro. Quando viram que a gente era famoso, passaram a negociar, contou a atriz. Em outro momento da entrevista, Luana falou sobre o fim do relacionamento com Rodrigo Santoro e com Dado Dolabella. Durante relacionamento com Dado Dolabella, em 2008, uma agressão marcou a vida de Luana. Ele me deu um tapa, me estatalei feito uma jaca no chão. Não tenho medo, mas não sou mulher de levar desaforo para casa. Ainda mais, burdoada, disse Piovani. Sobre Rodrigo, falou sobre a traição. Para mim foi pior, porque ele voltou para casa e disse, amor, eu te amo. O romance entre os dois teve um final triste, depois que a atriz foi fragrada, traindo Santoro, publicamente, durante uma festa de carnaval, em Salvador. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.